Mas, a gente vai dar uma fechadinha nesse 3 aqui Eu vou fechar o jogo com 109 mil Não é uma frustração isso? Quem nunca fez isso, né? Você faz um jogo que você gostou muito Joga por muito tempo Aí começa a acumular um dinheiro desnecessário Aí você abandona o jogo rico e poderoso Mas sem poder fazer mais nada É triste, né? É triste isso A tristeza do milionário nos games Eu sou milionário, mas tenho nada pra que comprar Isso foi no Skyrim também No Skyrim eu joguei tão divertido Aí chegou o certo ponto do jogo Porque eu fiquei muito forte Aí não tinha mais graça jogar E eu era rico, o milionário podia comprar tudo Já tinha comprado tudo E aí tá lá o meu save lá de Skyrim ainda hoje Enfim, né? Perdendo completamente o foco Obrigado a todos pela companhia E até o próximo vídeo Foi a tristeza do milionário dos games Não tenho onde gastar